Vamos lá, ocorrência Virou serviço Aí no outro serviço, sabadão Guerra entre Baixa Entre Baixa e Sapateiro E Nova Holanda Mas aí irmão, aí como é que ficou o gato Ali contigo, o sargento Deu um esforrinho Mas tu tava com ocorrência boa, né? O Correia se amarrava, né cara? O Correia se amarrava Assim Dava trabalho Mas tava trabalhando Eu sei que às vezes Nego ficava meio puto Que eu botava Eu sei que às vezes Eu botava nego em risco Porque eu adiantava muito Que eu procurava confronto Que eu piruava demais Mas nego Me aturava Nego me aturava, entendeu? Como que tu já chega no gato Tu já vai puxando ponta e o cacete E vai indo pra dentro Eu vou também falar sobre essa porra Mas lá no 16 Aí no terceiro serviço Guerra entre Baixa Baixa e Nova Holanda Tamo no 22 ainda, né? Sim Terceiro serviço Porque o primeiro Foi o do Foi o da pistola O da pistola na moto Não, não Com Correia Com Correia Na moto Foi lá no Tijolim O segundo foi o Buda E o terceiro A gente tava na guerra da Nova Holanda Com a Baixa do Sapateiro Caralho, três serviços Na mesma semana praticamente Cara, mas o 22 era sinistro, cara O 22 era sinistro, cara O 22 se você entrava em qualquer lugar do 22 Adeus Adeus Arará Baiana não é do 16 Baiana é do 16 Mas Porra Parque União Nova Holanda Timbal Porra, nem precisa falar do Pinheiro Pinheiro, Salsa Mano Aí fudeu O João Um pouco quebrava, né? Aí Guerra das duas facções Aí A parte que as pessoas criticam É uma polícia Se eu Na guerra das duas facções Eu tomo um lado Tipo assim Eu podia Tomo duas facções Guerreando entre si Aqui e aqui Se eu fico atrás de uma facção Pra mim seria vantagem Porque a facção tá no meio Não ia ter como correr Eu não ia dar rota de fuga pra ela Ou ela corria pra cima Da facção Revolt Ou ela corria pra cima de mim Entendeu? Aí o nego ia falar Pô, o polícia Entrou em cima da facção Ao contrário E favoreceu na facção X Um exemplo Sim Aí A gente entrou no meio A gente entrou na divisa Aí Não Tira Não Tira Tira dos dois lados Não Assim Não baleamos ninguém Mas conseguimos Assim A paz Estabilizar Aquele terreno Estabilizar o terreno Aí Eu achei Tava tranquilo Aí Vamos pro DPO Da Da baixa Aí o DPO da baixa A gente voltou Pro primeiro lugar Do confronto Foi na divisa Na divisa Eu dei mole Eu dei mole Eu passei normal Eu passei normal Aí Maluco de pistola Me deu um tiro Eu Fui baleado Aí tomei um tiro Na tornozela Aí Caralho Foi baleado Aí baleado Eu queria trocar tiro Não Tá baleado Hospital HGV Cara Olha só Do Tava tendo a guerra Das duas facções Vocês entraram no terreno Estabilizado Fui pro DPO Foi pro DPO Voltei pro meio E aí Fui baleado Pro lado da baixa Resumindo No momento mais tenso Ali de bala Cara Eu relaxei Tranquilão Não teve nada E depois Quando ficou calmo Tu tomou o tiro Relaxei Aí fui baleado na perna HGV Cara Se eu fiquei Uma semana afastado Foi muito Aí já voltei a trabalhar